Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Caíque Bate Fofo? Que história é essa? Espera aí, vamos perguntar o que está acontecendo Não, vamos perguntar para a mulher dele E aí, que história é essa de Caíque Bate Fofo? Estamos sabendo já, não adianta você esconder Você contou para mim Eu contei? Está vendo os papos? No treino, vem treinar Começou a reclamar Começou a reclamar, é Achei que o Caíque era o melhor Quer dizer que ele é o Bate Fofo Vamos saber essa próxima vez Essa foi fofa, ela treinando comigo no modo desabafo Achei que o Caíque era o melhor O que aconteceu? Bateu fofo Nossa, até fiquei com vergonha Sabe o que ela falou? Vou comprar o melzinho para o Caíque Eu falei Foi malda, apelar para o melzinho? Não Está com quantos anos, Caíque? Estou com 26 Ah, quando tiver 40, nem existe mais Chega não, não vai chegar em 30 Mas conta aí o que aconteceu Ela quer contar, ela quer desabafar Se eu for no banheiro agora Se eu for ali no banheiro da mansão agora Não dá dois minutos, eu já estou pronto Dois minutos? Eu não preciso nem de mulher junto comigo Se tiver mulher comigo, eu não preciso nem de um minuto Eu vou contigo então Aí fodeu, né? Não, mas vamos escutar a realidade da história Você quer desabafar, você não cediu? Desde quando você chegou, ela está ali, agoniada Desabafo, desabafo 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 Agora vocês vão falar na íntegra por causa que ele chegou? Não podia falar quando ele não estava aqui? Ó, fecha a janela aqui entre ele Ah, então você fica falando Fica falando com o professor Então tá bom Gente, eu tive que pegar um melzinho Porque estavam acontecendo os negócios E eu comi com o Kaique Aí a texta dele abaixou E aí, e aí, e aí? Vocês do canal do Muralha Vocês lembram do vídeo passado que ele falou Que ele é um ator? Isso aqui é tudo novela E vocês acham mesmo que eu bato o fofo? Aqui, ó Dizem que a melhor coisa que existe é novela da vida real, né, pai? E aí? Ela quer ser local Vamos, termina, termina Termina, né? É É eu, né? É Foco aqui, beleza? Foco, foco Beleza Se ele quiser falar alguma coisa, ele fala Ó, tá sumiu Então, eu peguei um melzinho feminino e masculino Aí a texta tá baixando, essas coisas assim, né? A gente tem aqueles dias Aí eu vou ver se o Kaique vai aumentar a vontade dele E aí, Kaique? Tá Então não tá com sede ao pote? Foi mal Aquele pitado Foi com sede ao pote, ele foi sem sede Foi sem sede ao pote? É, a questão é que Se ela acha que eu tô batendo fofo Eu vou ter que começar a comer em outro pote Tranquilo Então eu vou testar sem melzinho Você tem um pote bom? Você tem que testar com melzinho? Sem melzinho, tá de testa Sem mel? Sem mel, não vai Então, por que tu precisa ir no banheiro? Eu te mostro um monte de pote aí Por São Paulo Principalmente pelo Guarujá aí Que não precisou de mel Vamos fazer a nossa marca, então? De melzinho? Ai, é petão Quem apoia o nome do vídeo? Kaique Brocha Ei, é petão Disfunção erétil venceu Disfunção erétil Apoia Quem apoia? Ei, gaúcha, você apoia? A gaúcha não... Famoso pingola mole Pingola mole? Famoso bate-poco Você mulher que tá assistindo esse vídeo Pode me chamar no direct Não, não chama Começa assim Ó Não chama E agora? Não chama Não parece Mas eu tô trabalhando É, é E aí? Não chama, eu não vou precisar mais de mel Então... Ô Kaique, não precisa mais de mel Então eu acho que... Eu acho que eu tenho que ter um beijo aí De um minuto É Marcado no cornômetro aqui Eu tenho coragem, vem aqui Beija 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 Pra ver se a bilona sobe Eu não vou beijar Ela falou que eu bato fofo Não falei isso Nem falei isso É Não falei Falando o vídeo inteiro Esquece Nenhum momento de beijar O cara tem mais Nenhum momento de ciúme, né? De briga Com licença Com licença Já que a Gabi que fez a cagada Eu acho que ela que tem que beijar ele Não, exato Ele tá nem com sede de beijar Você vê? Muito bonito pra você Oita Já quer outro pote? Olha o pote É você, é a parte da minha amiga Puxa Não vacila Não vacila, pô Gente, eu não preciso de beijar Como que você chama? Desculpa Eu não posso falar com o namorado da minha amiga Eita Soco na cara Não é o vivo, eita, Kaique Ei Kaique Me desculpa Não Me desculpa Não Desculpa, por favor O que posso fazer pra me desculpar? Nada Já era Sério? Por quê? O que que deu? Já era o que que deu Que você inventou história Falando que eu bato fofo Não falei Eu só tava fazendo uma brincadeira Se filma aí, por favor Brincadeira? É, é uma brincadeira Não, desculpa Tá bom Tá bom Tá bom Ei O mais legal, sabe o que que é? Mesmo se ela quiser me beijar Se eu não abaixar, ela não consegue Mas pode dizer, foi uma trollagem, pô Ela falou pra gente antes aqui Por trás da câmera Todo mundo viu, olha aí Foi trollagem Foi trollagem, pô Foi trollagem, pô Foi trollagem, pô E aguarde, seu Adriano Não parece, mas eu tô ganhando em dólar É, é E vou lhe pagar um hambúrguer Vai ter que dividir a sua monetização Pô, eu fui o ator Tipo o ator de sem pau, pô Mas aí Me ajuda aí O papo Costa tem que dar um beijo agora, né? É Ele ficou bravo, gente? Ficou, ele ficou Eu conheço o sembrante dele Ele ficou bravo É que ele não era pra expor, né? É Eu acho agora que merece um beijo na gangorra Um beijo na gangorra Levanta Levanta e beija Ei Levanta e beija, Caí Foi trollagem, pô Ele ficou triste Levanta Levanta Levou Levou, é gol É gol, vai rolar Vai 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 E aí, gurelinha Olha o gangorra aí, ó É o que eu tô falando Moda o gangorra Eu vou cair, eu vou cair Vai cair, não Cai quebrado, hein? Geralmente, pode ser que ela caia Porque o bato fofo Pode ser que ela caia aqui sem querer Olha, ela querendo sentar mais pra cima E eu apostando Eu não tô sentando Tá mesmo, hein? Na gangorra Na gangorra, o que acontece, se vir? Aí a madeirada vai Se vir, toma, hein, pai Se vir, eu vou quebrar Se vir, eu vou quebrar Se vir, eu vou quebrar no meio, pai Vocês acham que ele to grava comigo? É, se não beijar Se não beijar, ele vai Ele vai confirmar É Você tá com dúvida aqui, hein? Eu tô, pô Aí, mas dá um beijo aí, pô Deixa o pessoal de casa achar que eu tô Melhor assim Será que eu tô antes? Dentro, dentro Quem come quieto, come sempre Ó Quem come quieto, come dobrado, né? Exato Repete Quer finalizar? Já vou me lausou com essa frase Ó Não, eu tô aqui Eita Eu tô lá Eu tô lá Eu tô lá, hein, meu amigo, corre Ó Vocês tão foda E aí, Caí Não vai bater um beijo, nem nada? Ele não quer Sério? Eu não alcanço, olha aqui Não, eu vou dar os parabéns, chega aí, ó Eu vou dar os parabéns pra ela aqui no modo máximo Ela aqui me representou Você hoje Você é louco O soco que ela deu no nosso amigo No brocha Bateu, bateu 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 O que? O que? O soco que ela deu no nosso irmão Foi fora Atenção Fica ligada Foi O soco que ela deu no qual do homem casado Foi Pra quem você quer saber meu nome Foi Foi Vem dá soco fofo, né? Ó Foi Puta Soco fofo que é o soco fofo Ela tava no recrutamento Hoje no modo recrutamento Comigo, tá recrutado Depois dessa Resumindo, pra finalizar O conteúdo desse vídeo Vou ter que quebrar Vai ter que quebrar Também não entendi Você entendeu? Eu aposto que ele é maior que a sua Eu tô bom Quer vir ver? Eita, quebrar agora aí Quebrar no outro sentido O pessoal de casa entendeu Calma, calma Mais embaixo Aqui eu só trabalho com soco Soco na cara Olha o tamanho da minha mão Tranquilo Na sua cara Então toma cuidado Vem tranquilo Nosso amigo Nosso amigo Nossa, pegou um ameaçário próprio É, 02 Isso aí galera As emoções acontecendo Pronto, a trollagem acabou galera Ele ficou um pouquinho chateado Mas a gente vai fazer outro tipo de trollagem Mas ele vai se desligar Que eu sei, conheço esse Kaique É Guiá Ele vai fazer uma trollagem muito pequenininha O Mulo Não deixa ele fazer trollagem não 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 deixa Fique tranquila Kaique Kaique, fique tranquila Não vou deixar ele fazer trollagem É, estou protegendo ela Tem que cuidar dele então Fiu aí?